Ricardo Diniz já está em Portugal depois de ir até o Brasil de barco à vela, em nome da seleção portuguesa. Neste regresso, o navegador solitário contou ao Fala Portugal quais foram os momentos mais marcantes desta viagem e a expectativa em relação ao trabalho dos jogadores portugueses no Mundial de Futebol. Foi desta vista que no dia 27 de Abril, Ricardo Diniz se despediu e partiu à aventura rumo ao Brasil. Depois de 42 dias e 10 horas a bordo de um veleiro numa viagem única e atribulada, Ricardo já regressou a Lisboa. Ricardo, tinha-lhe pedido para trazer alguns objetos importantes desta viagem. Vejo que tem na mão estes três. Que significado é que tem para ser? Bom, este não é bem um objeto, mas é uma peça do nosso veleiro, do FlyTap. E eu de facto tenho que confiar nesta tecnologia. Nós apanhámos muito mau tempo e tive situações em que eu tinha mesmo que olhar para isto e relembrar-me que o barco é muito bem construído, é muito robusto, é muito sólido. Por outro lado, temos aqui um telefone satélite. É a minha ligação à Terra, é a minha ligação à minha família, aos meus amigos, à minha equipa. Permite-me falar com jornalistas, permite-me atualizar o site e, portanto, várias horas por semana estava agarrado a isto a tentar apanhar a rede, a tentar apanhar o satélite para ter a melhor rede possível, para também conseguir enviar e-mails e comunicar com a Terra. Temos aqui um livro do Rainer Deinhardt. Homens, espadas e tomates. É um livro que todos os portugueses deviam ler. É de facto um livro incrível e que me deu muita força por poder ler e relembrar aquilo que eu já sei, mas que nunca é demais relembrar, que é que os portugueses são mesmo grandes. Neste local também especial para o navegador solitário, recordou os momentos marcantes de uma viagem exigente, de imprevistos e de uma força do mar que o homem não controla. O mar estava muito intenso, o vento acelera ali entre as ilhas de Cabo Verde, as ondas muito curtas, o que faz com que o barco não consiga entrar ali a camar em nenhuma onda, vai ali com várias ondas sempre a atacar e uma dessas ondas entrou no barco, na parte fora do barco, felizmente, e ao partir para cima do barco pegou na balsa salva-vidas e atirou para o mar. E ela armou, cumpriu a sua função e fiquei a ver uma balsa salva-vidas em alto mar, ali laranja, uma tenda que supostamente salva a minha vida se eu tenho um problema com o barco e que de repente estava ali. E com a balsa no meio do mar eu não conseguia ter uma rede de segurança e fiquei a olhar para a balsa. Foi nessa altura que Ricardo teve de tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida, continuar ou não a viagem. Arriscou e continuou a aventura em alto mar. Um percurso longo e muito exigente a nível físico. Não é difícil perceber por que razão Ricardo perdeu quase 8 quilos. Mas as emoções também foram testadas ao longo de um mês e meio a bordo do veleiro. Por isso, avistar ao longe o destino final desta missão foi emocionante. Depois de semanas e semanas e semanas a navegar no desconhecido. Atravessar um oceano e chegar ao lado de lá e ver mesmo terra e ver ok, eu cheguei onde queria chegar, estamos mesmo aqui, conseguimos. Em princípio não vou ter mais nenhum imprevisto. Posso descansar finalmente, posso relaxar. Foi uma viagem muito pura, foi uma chegada muito simples. E uma emoção muito forte. Durante a madrugada de 9 de junho foi quando Ricardo atracou o barco finalmente em solo brasileiro. Uma semana depois encontrou-se com a seleção portuguesa no Brasil e entregou a garrafa cheia de mensagens aos jogadores. A estreia de Portugal neste Mundial não foi a melhor, mas seja qual for o resultado já no domingo frente aos Estados Unidos, Ricardo acredita que a equipa merece todo o apoio. Eu acho que eles continuam a merecer o nosso total apoio, a nossa admiração. São grandes atletas, estão no topo do seu jogo, são os melhores do mundo, são os nossos melhores, é a nossa seleção nacional. Em Portugal há poucos dias, um regresso que foi feito de avião, Ricardo vai agora tirar algum tempo para recuperar os quilos que perdeu e reviver uma rotina diária em terra. Quanto a novos projetos, nunca é demais pensar nisso, já que os olhos deste velejador estão sempre concentrados no mar.